Você é Léo de Leonardo ou não? Não, Léo de Léo. É Léo, só Léo. É, já é muito, não. É Léo. É ótimo. Então, Leonardo, não tem nada a ver. Agora, você já falaram que você parece muito com Lulo Santos, né? Ou não? Já falaram. Eu quando vi o Lulo Santos uma vez, achei que eu tô melhor que ele. Mas, muita gente já falou, talvez pela cor do cabelo. É, não, o nariz também, a boca. Parece bastante. Eu, você é de onde? Eu nasci num lugar que não tem no mapa nem do município. Chama-se Biguá. Em que estado? Minas Gerais. Bem longe de Nanook. Bem longe de Nanook e de... Extremo sul de Minas. Aqui na divisa com São Paulo. Biguá. Biguá. Conhece, Miltinho? Conheço, já passei por lá muito. Aí. Pra ir pra São Lourenço, que eu sou de São Lourenço. Eu sou bem. Cristina. Cristina. É. Realmente, o estado de Minas, como ele conhece a palma da minha mão. Ou seja, mais ou menos. É, porque com oito cedos de transmissão... O Padre Léo, você cuida de dependentes de drogas, cuida de jovens com problemas de drogas, e você, qual é a familiaridade que você tem com qualquer tipo de droga para tratar com tanta veemência esse problema? Quando eu era jovem, eu fui dependente. Naquela época, a gente usava maconha, chá de lixo e outras drogas, como uma rebeldia ao governo. A gente achava que aquilo fosse uma forma de ir contra o sistema. Então, as camisas do Che Guevara, cabelo comprido, né? Os imbonazinhos atravessados na cintura, aquela era uma marca nossa. Então, eu fui usuário. E muito fumo? Muito, muito. A gente fumava... Maconha, aquela gente fumava demais. Até porque era uma droga, falando do ponto de vista da droga, da qualidade da droga, a droga boa. Muito diferente de hoje. Então, eu fui usuário... Mas, peraí, se você querer te interromper, e já te interrompendo. Boa em que sentido? Pode dar um exemplo. O Jesus está entre o bom ladrão e o mau ladrão. O bom ladrão, na realidade, como era bom, era o mau ladrão. Exatamente. O mau ladrão, profissionalmente, era o bom ladrão. Que foi o final. Eu dou pra entender isso? Sim. Então, você diz, a maconha era boa. Boa porque era mais forte, boa porque era o quê? Menos mistura, era mais pura, era mais natural. Ela tinha 3% de THC. Hoje, pra você ter uma ideia, Skank, por exemplo, que é um tipo de droga, não a banda, que é muito boa, tem 33% de THC. Você nunca experimentou Skank? Não, Skank foi só a banda. A banda, sim? A banda, sim. Cocaína, experimentou cocaína também? Olha, eu cheguei a experimentar cocaína pra conhecer, porque cocaína era droga de rico. Pobre não usava cocaína. Imagina, com o que você comprava, um quilo de maconha, comprava-se um pouquinho de cocaína. E a cocaína dava muito medo na gente. Porque como ela é uma droga que deixa a pessoa muito agitada interiormente, aquilo que a gente ouvia falar da cocaína, deixava você com medo. É o talco do diabo. Exatamente. Enquanto a maconha deixava você muito bem. Eu fumava maconha pra missa. Mas não pra celebrar. Mas tem uma coisa muito interessante. Você não era padre ainda. Não. Mas você sabe, você não sabe, mas... Mas vou saber agora. Vai ficar sabendo. O grande marco que eu... A hora que eu decidi ficar padre, eu estava completamente chapado. Olha, que coisa incrível. Foi uma coisa, uma graça de Deus. Lá eu vi o dedo de Deus. Porque ia ter um show do hoje ministro, Gilberto Gil. Ia ter um show do Gil. E o jornal que eu ajudava pediu pra gente fazer a cobertura. Então, como ganhamos o ingresso de graça, vamos preparar antes o estoque de maconha pra fumar. Então... Eu levei. Era o estoque. A gente fumava oito, dez cigarros. Então, eu e o amigo fazendo. Me esgalhando a droga aqui. E já fumando. E quando fomos fazer o último cigarro, eu pedi a ele que segurasse o papelzinho. E aquele resto que ficou aqui no papel, eu peguei e fui fazer isso aqui para aproveitar até o final o pozinho. Quando eu estava fazendo esse movimento no papel com o restinho da maconha, como eu já estava sob efeito da droga, Eu me vi vestido de franciscano, passando a mão... A droga é forte essa, né? É, passando... E passando a mão na patena, purificando a hóstia consagrada. Naquela hora, você veja, eu já chapado. Eu comecei a rir e a chorar. Foi misturando choro e riso. E ele falava, pelo amor de Deus, cara. Cara, cala essa boca, se meu pai escuta o cigarro que teve, vai vir aqui, o que é? Mas eu não conseguia. Isso era antes de ir para o show? Antes de ir para o show. E aí, fomos para o show. Fomos para o show, não teve show. Deu um problema lá, o show foi transferido para o dia seguinte. E aí, começou aquela baderna lá dentro, Jô. Me deu um desespero, porque eu já tinha fumado não sei quantos cigarros. Eu levantei, saí do Tigrão, lá em Itajubá. Fui para a casa da minha ex e falei para ela, eu vou ser pátria. Era o que? Sua namorada? Era a namorada. Mas, quer dizer, viviam já maritalmente? Não, naquela época não. Eu já disse algumas vezes que eu nasci na época errada. Mas nem transar, nunca transou? Transou, claro. Com ela, nunca transei. Sim, tudo bem. Mas, não é que você foi para o sacerdócio virgem. Você já tinha todas as experiências. Eu queria ter ido. Outro dia, eu fui entrevistar um bispo, ele com 70 e tantos anos, falou, sou virgem até hoje. Achei lindo e maravilhoso. Mas ele deve ter preferido a sua experiência. Você não sabe a história do Rabino falando com o padre? E o padre, numa viagem de trem, o padre comendo o maior gosto, um sanduíche de pernil, o sanduíche de pernil, aí ofereceu para o Rabino. Sacanagem. Rabino, não quer um pouquinho de sanduíche de pernil? Aí ele falou, não, obrigado. Obrigado, não quero. Não sabe o que está perdendo. É tão gostoso. Passou um tempinho, o Rabino perguntou para ele, padre, antes de ser padre, alguma vez teve experiência sexual? Eu falei, bom, tive, sim, claro, algumas. Não é muito melhor do que sanduíche de pernil? Então não sei se o bispo estava arrependido ou não. Estava não, está muito alegre, muito equilibrado. Mas vamos voltar então para a maconha, para o furo. Exato, aí ela falou, nossa, mas você está com o olho tão estranho. Ela não sabia que eu estava... Fumado. Chapado. Chapadão mesmo. Chapado. E veja, João, foi aquela decisão, a única hora que eu me lembro até hoje, de que de fato, a partir dali, em nenhum segundo mais da minha vida, eu voltei atrás. Olha, que lindo isso. Passado algum tempo, isso foi em, não me lembro, julho. Passado algum tempo, eu sofri um acidente na mão e encostei na fábrica, eu trabalhava numa fábrica de armas. Mudei pouco. Para menino, eu não mudei nada. E aí? Para menino, eu saí da fábrica de armas e fui trabalhar com as armas, salvar as armas. As armas para as armas. Para as armas. Aí, como eu estava encostado do serviço, eu conversei com uma pessoa amiga, encaminhei para o seminário, fui para o seminário. O dia que eu fui para o seminário, eu disse o dia e a hora que seria a minha ordenação sacerdotal, daí nove anos. E errei por uma hora, por culpa do horário de verão. Porque naquela época, que eu decidi, não tinha horário de verão. A gente se dava muito bem. E hoje em dia, vocês ainda... Sim, grandes amigos até hoje. Ela, o marido, me visitava. Não tem muito tempo. Que idade, Padre Léo, você tinha quando aconteceu isso? 21 para 22 anos. E quando é que você começou a... Ah, 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 ah